Não é muito bom sentir que você está na mina de atirar Um erro seu e alguém morre Assim que vimos o rifle não pensamos em nada mais Só em atirar Durma bem, a gente Sabendo que posso neutralizar você Matar um de nós É matar a pessoa cada Eu sou sniper, estilo matador Sempre nas quebradas eu vou mostrando o meu valor Sei da minha importância, não venha com ganância Te vejo muito bem, perfeitamente à distância Eu sou sniper, estilo matador Sempre nas quebradas eu vou mostrando o meu valor Sei da minha importância, não venha com ganância Te vejo muito bem, perfeitamente à distância Abre alas, chegou um cara, prova de bala Sem limite, sempre pronto, preparado, sem escalas Abre alas...